Aí galera, olha nós aqui na maquininha, tem dois feixes de páscoa, vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um desses daí né, um tá lá no canto e o outro tem um em cima, vamos ver o que que vai dar, a cinegrafista vai assumir aqui, vai Ju, pega aí pra nós, deixa eu pegar uma grana aqui, vamos pegar uma grana aqui, bora lá pra ver que bicho dá, se agarra atrás desse cinza, eu acho que consegue puxar o outro sem tirar ele, vamos ver, tinha que pegar duas pra lá aqui, bicho, ixi, tá sem a, agora que eu fui ver que tá sem a borrachinha, viu, ixi, tá rodando ao contrário, ó, não peguei, deixa eu ver aquele do pão, não vai lá também, não, você consegue mexer com isso aqui, ué, estranha, é, eu não tinha reparado que tava sem a borrachinha, sem a borrachinha é ruim, é, perca de tempo, ó, ela nem roda, saca o carro mais, ó, o carro só vai até aqui, vamos lá conversar pra ver, você é doido, você é doido, consegui se rodar ela aqui, ó, é, tudo que sabe? não vem, não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá, acho, tá pode jogar aqui, consegui jogar só uma lá atrás, aí? olha do lado de mim, olha aquele ali, o quê? você falou? olha do lado aqui, ó como que dá, não dá pra ver, ela vai, aqui ela vai rodar assim eu acho, mas teria que deslizar nas costas desse coelho teria que tirar o coelho pra tirar ela cura da trava agora é só pegar só nem se mexe nem se mexe deixa eu ver lá não tenho que te falar se eu consigo deixar a jogada de encaixar nas costas dele pega viu vai lá do lado se ela descer ali e encaixar já era é mas não vai levantar a fala sei não sei não hein viu porque aquele tá em cima pode ser que desce sim parece que não tem a cara não estranho deixa aí mais um vamos ver no mesmo lugar eu vou jogar vou reconhecer vai lá joe agora deu a trava sobrou três jogadas aqui vai jogar um vai lá joe vai lá meu amor joga onde você quiser só tem pesado agora esses coelhos não tem nem um sim por si vai nesse coelhinho aí vai pesado vai ler de novo esse aí você vai se for vai nesse aí então vai para você estar mexendo com ele deixa eu jogar uma vez olha aqui um buninho tá tá vendo aqui é mas não vem nem não vem ele tá no canto pronto galera aí deu bom ó pegamos o coelhinho rosa dufos valeu galera quem não é inscrito se inscreve no canal aí para ajudar nós valeu